Testamos tecnologia de volta com mais um vídeo Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você que comprou uma nova Smart TV da Samsung E não está conseguindo sintonizar os canais de TV aberta digital Como fazer aí o correto apontamento da antena e a conexão do cabo atrás da TV E a sintonia dos canais Vocês estão vendo aí no vídeo a antena de TV digital Modelo UHF espinha de peixe E o cabo coaxial que é esse que está conectado nela indo até a TV Você também precisa fazer o correto apontamento da antena Você pode observar como estão apontadas as antenas dos seus vizinhos e apontar para o mesmo lado E aí depois você conecta o cabo coaxial atrás da sua Smart TV E faz a programação automática de canais Com certeza você vai conseguir encontrar a maioria ou até todos os canais de sintonia de TV aberta digital na sua região Vou falar aqui do cabo coaxial É esse que vocês estão vendo na foto Você pode comprar ele pedindo por cabo coaxial ou cabo RG6 Talvez você vai precisar de um diplexer Ou também nós chamamos de misturador de cabo de TV e antena Se você tiver mais de uma TV na sua casa para conectar a antena em todas elas ao mesmo tempo Agora vocês estão vendo a conexão do cabo coaxial Atrás da Smart TV da Samsung É esse cabo branco aqui que eu estou mostrando Ele é bem forte Então as TVs da Samsung acompanham esse adaptador aqui Que está conectado O cabo coaxial E depois você rosqueia na entrada de antena da TV Está escrito ali Nas conexões da TV que é a entrada de antena Então você rosqueia o adaptador Depois rosqueia o cabo coaxial no adaptador E aí nós podemos passar para a etapa de programação automática dos canais A Samsung usa esse adaptador para o cabo não forçar a placa da TV Para não trincar a placa lá dentro e dar problemas ou defeitos depois E aí como esse cabo é muito forte Esse adaptador aqui protege a sua Smart TV Então feita essa conexão aqui Vamos para a etapa da programação automática de canais E aí vocês vão acompanhar aqui a sintonia dos canais em tempo real Então aqui estou na Smart TV da Samsung TV ao vivo ar é o ícone Onde você sintoniza os canais de TV aberta digital na sua TV Samsung Feito isso, se você conectar a antena e achar pelo menos um canal ou dois Mas não está pegando os outros Vá aqui em configurações Vocês estão vendo ali, configurações Aperta Depois você vai ali na terceira opção Chamada transmissão Que aí tem o símbolo ali de antena Depois programação automática Que é aqui que ele vai fazer a busca automática por todos os canais de TV aberta digital Aí ele vai pedir para você iniciar a busca clicando em iniciar Aí ele vai perguntar se você quer procurar por canais ar ou cabo ou ambos Atualmente no Brasil nós sintonizamos apenas os canais ar ou de TV Que é digital TV Então selecionamos essa opção Não utilizamos mais TV a cabo diretamente no Brasil Canais que eram pagos fechados a gente não utiliza mais por aqui Então você precisa selecionar a opção ar na sua Smart TV da Samsung E aí ele vai avançar aqui para a próxima etapa E começar a ir fazer a busca de canais Então ele vai informar ali, buscando canais Os canais ar, que são antigos canais analógicos Ela não vai encontrar mais Ela vai encontrar apenas canais de TV ar DTV é a sigla de digital TV Que hoje os canais de TV aberta no Brasil são os canais digitais Então ali ele começou a busca pelos canais de TV Vai mostrar a porcentagem E aí ele mostra a quantidade de canais encontrados Por exemplo ali, achou 5 até o momento Ele vai encontrando mais Aqui na minha região ele vai encontrar uma quantidade X de canais Na sua regional ele vai encontrar uma quantidade específica também Porque dependendo do lugar onde você mora Tem mais ou menos canais Então vai de acordo com a sua regional Tem os canais que são apenas regionais Afiliadas de canais como Globo, SBT, Record, Band, RedeTV, entre outros E aí você espera a sua TV terminar a busca automática dos canais E lá no final ela vai informar a quantidade de canais que ela encontrou Demora aí alguns minutos Que vocês estão acompanhando aí Enquanto isso eu vou explicando E vai buscando ali a quantidade de canais No final vocês também vão ver uma diferença que eu vou explicar aqui Que ela vai informar que encontrou canais TV Plus O TV Plus, que é o Samsung TV Plus É um serviço de canais abertos Gratuitos em Smart TVs da Samsung São exclusivos dela Porém ele não depende da antena Ele depende apenas de uma conexão à internet Então se você não conectou nenhuma antena na sua TV Mas conectou uma internet Tanto pelo cabo ou como pelo Wi-Fi Você vai sintonizar pelo menos os canais Samsung TV Plus Mas muita gente sempre pergunta aqui no canal Que não está conseguindo sintonizar SBT Cultura, Globo, Record, Band, RedeTV Entre outros canais Por falta de uma antena conectada na TV Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui Mostrando como apontar a antena Para o lado certo Que é sempre o lado que o seu vizinho também apontou Conexão do cabo atrás da TV E a busca pelos canais Então vocês viram aí Encontrou aqui na minha regional 49 canais de TV digital aberta Ar, zero Como eu já disse, não existe mais canal analógico Então encontrou zero E TV Plus, 61 canais Que eu estava falando aqui agora do Samsung TV Plus São os canais exclusivos de TV Samsung Gratuitos que são via internet Então via internet, 61 canais E de TV aberta normal Encontrou na minha regional ali 49 Na sua vai ser um pouquinho diferente Eu vou mostrar também aqui Um outro método de você fazer essa busca Se você não encontrou nenhum canal TV ao vivo Ar, que são os TV abertos digitais Mas você tem a internet conectada Vai aqui no ícone Samsung TV Plus Sintoniza qualquer canal do Samsung TV Plus Vai novamente no configurações E aí nós vamos fazer o mesmo caminho Ir até transmissão Depois programação automática E pedir para a TV iniciar novamente Uma busca por canais Porque se você não tiver nenhuma antena conectada Na sua TV O TV ao vivo ar Ele não aparece Ou se aparecer O botão de transmissão estará apagado Mas se você tem internet conectada na TV Você pode ir no Samsung TV Plus E configurações E fazer o mesmo caminho O transmissão vai estar aceso Outra opção que você pode ver aqui É a qualidade do sinal Você vai em configurações Suporte E autodiagnóstico Depois informação do sinal Você vai poder observar A intensidade do sinal da antena Que está chegando na sua TV Ele tem que estar igual Está aparecendo aí na imagem Essas barrinhas de sinais azuis Tem que estar cheias Que aí você estará pegando A melhor qualidade e intensidade de sinal E aí você faz a programação automática Você vai conseguir encontrar aí Todos os canais de TV aberta Digital Na sua TV da Samsung Então fica a dica aqui Desse vídeo Música Música Música